Você não conseguiu lutear o maluco que você matou não? O player? Não, não dava pra eu chegar ali não O teu corpo não... Eu to ouvindo o passo dentro do posto Eu to aqui por trás fastejando Você morreu tipo na esquininha do posto Esse cara não é meu servidor mais difícil Eu tinha granada mano, podia ter matado os dois na granada Nossa, mitei Puta que pariu, mitei muito Caralho chat, vocês viram isso? Ah mano O que que tu fez? Mano, o maluco apareceu de SKS pra cima de mim Eu dei uma bala e saí correndo A uma bala foi na cara dele Quando eu voltei agora tava só o cadáver no chão Eu não vi, só vi o cadáver morto Nossa senhora Fala, fala clã Se essa não foi bonita pra um caralho O que foi isso parça? Pegar as munição de SKS aqui Pegar essa machada Tchau 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 Quer dizer, é o cara, né? Vou lutear o próprio do maluco Nossa, podia muito ter matado os dois na granada Hum, é ainda velho Pô, mandou bem, só de você ter matado um já sambou na Babilônia, hein, filha A gente descabe sem nada Pega esse cara, eu acho que eu literalmente matei ele com um tiro no cu, velho Ele tá acabando, ele dá pra mim Eu metralhei a bunda dele É, ó, tá até tua dog tag aqui ainda Ele nem conseguiu te lutear Olha aí, tu pode ter minha dog tag ainda pra guardar as lembranças dessa run Eu tenho umas 4 tuas, Gil Bombado É bom que depois você pode vender isso aí pra uma grana Será? Que alguém vai querer comprar toda a dog tag Prepper, filha? Quer comprar minha alma, se fulgit Nossa, agora eu quero dar extrax Tá full? Uhum Eu quero dar extrax e diga que tá indo Nem sei onde é o meu Acho que vai com as roads Railroad... nossa Nem lembro É... Railroad to port RUAF Hum... E administration gate Caralho Acho que o RUAF É a melhor opção que você tem Mas tá meio longe, velho Porque é do outro lado Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o mapa pra te ajudar A true é que eu não lembro RUAF 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 Tem o... Railroad to port Railroad to port E tem o Beyond Fuel Tank também Beyond Fuel Tank É atrás do posto de gasolina Exatamente atrás Você vai seguir na grade e tem um carro lá parado Se não me engano Cog No cara Uma... Uma 4X Da hora Aonde você falou que é o mais fácil? Eu acho que o RUAF é o mais fácil, mano É o número 5 Ele é a... Ele é a... Sabe quando a gente atravessa o rio? A gente vem daqueles galpões, a gente atravessa o rio Aí tem um carro encostado É... É... É do outro lado É do... É do... Quando eu atravesso o rio vindo do trem Ou indo daqui pra lá É... Não, é quando... É quando vem de lá pra cá Sabe quando a gente nasce naqueles trailer Que tem aquela bolsinha de medicamento A gente atravessa o rio aí tem um carro encostado Um tanque de guerra Sim, que tem um ponto de ônibus É... Então, só que ele... Ele é lá pra baixo Ele é atrás da fábrica Onde tem aquele corpo? Tem um corpo no meio da grama, sabe? Que tem um corpo morto Sim, 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 tá Aquele ali eu acho que é o mais perto que você tem agora Não sei se vai ser o mais fácil Mas o mais perto sem sombra de dúvidas Cês tão em partida? Tamo em partida em live, meu amor Aham? Mas cola aí, vamo jogar Não quero atrapalhar Ah, porra, vamo jogar aí Ah, cês sempre me atrapalha não, Jenna Ah, não se preocupa não A gente tá acostumado já com você atrapalhando Aqui eu achei esse joguinho aqui, ó Ia ver se a gente topava de jogar Mas parece bom Ah, Fortnite esse é bom mesmo Não me mata, não me mata, não me mata, não me mata É tipo um No Man's Sky do Paraguai, entendeu? Só que tem PVP Interessado É, eu botei o link aí no Ah! Como que é o nome? No Man's Sky do Paraguai Space Engineers Space Engineers? Ah, nossa, caralho Esse é o... desculpa, caralho Eu vi Eu vi, eu vi Ah, antes, não? Eu saio na mesma época do Astroneer Ah, antes do Astroneer Ah, antes do Astroneer É, eu joguei ele na mesma época que eu tenho Eu testei ele e depois você saiu Astroneer E os dois foram uma merda, meu Aí é triste Ele tem mais mecânica no Man's Sky, então Só que... com o PVP eu acho que ele deve ser fraco Pô, o jogo bom é o Escape from Tarkovil, Jero Joga aí, mano Eu tava falando com o Drizzy, mano Eu vou entrar nesse jogo só pra jogar de scaven, mano Porque eu não perco nada Porra, mas perder os bagulhos aqui é um bagulho legal, mano Vou jogar um a partir da cada 20 minutos Só pra aprender a jogar, mano Porque eu dou dois passos e morro Não, mas porra, é suave Hoje tem um rapaz ali que posta um vídeo É que não tem muito o que aprender a jogar, mano Tem que saber daqui a uns caras aparecerem Conhecer o mapa só É, então Conhecer o mapa Aprender os botão, tudo Que eu não sei Os botão a gente ensina Tem que cagar, mano Nesse jogo E o mapa Que nem hoje eu ensinei dicas aí pra entrar com uma faca e sair com um loot bolado no meu canal, mano Tá dando mole aí Dicas? Dicas Dicas E dando dicas E dando dicas, porra Dei dicas hoje Aí como? O maluco já vai entrar no bagulho Você entra com uma faquinha e sai com um loot 70k A parada mais difícil aqui tá sendo trocar com um latência alto, tá ligado? O ping tá fudendo o jogo mesmo Mas depois você pega mais e trocar também Tem que fazer isso O grava um vídeo no meu canal de dicas também Como entrar não com uma faquinha e sai sem nada A faquinha não perde Por isso que tem menos a faquinha Como entrar com a faquinha e não sair do mapa Como entrar e nunca mais sair Eu tô menosprezando minhas dicas, mano Eu tô menosprezando minhas dicas Eu tô menosprezando minhas dicas Tchim 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 Caraca aí Caralho Aí tá gripando no sal Aí a grima apareceu Pô, você é online? Tão me imitando aí, porra? Cara, é muito difícil espirrar Caralho, não paro de achar coisa Não tem mais como carregar, mano O louco O louco Ô louco, bicho É essa fera aí, meu Oito mil rublos Hum Qual que é o cardinho top? O cardinho top é ali em cima É no terceiro andar É o trezentos e... Quatorze É isso aí que a gente quer mesmo Trezentos e quatorze Acabado Acabei de matar o maluco full loot, filho Full loot aqui Viva SKS Eu tô aqui Eu tô aqui só na doida do label Alex, tem braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna direita, esquerda e estômago É um corpo humano, né? Não é coração, não é nada, é estômago Não, mas é coração, não dá nada tomar tiro Obrigado, Dressy Tem que ser na toda profática Agora só você não ficar machucado, né? No coração você só morre direto Ninguém fica Ah, tomei um tiro no coração, deixa eu usar o medkit aqui Imagina, pega no olho, que perigo Aqui, clã, estamos jogando o que sabemos Pô, eu só queria achar munição de SKS, velho Eu acho de AK, de AK-74, mas SKS que é bom Ai, não peguei a munição Pô, eu queria achar aquele último cara, velho Aí eu me senti vingado demais Ah, não peguei a munição de SKS que é cá Deixa o de frescura e pega aqui no meu bilão O jogo é pago sim, queridos Estava em promoção, mas agora saiu da promoção Na real não faço mais ideia de cantar Em promoção, antes custava uma casa e começou a custar um carro Agora voltou a custar uma casa de novo É, acho que já voltou a custar uma casa de novo Isso que é bad Essa bad aí do Drizzy é true, viu Ai, 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 ai Full lucro já, queridos Full lucro Não precisa se preocupar com mais nada Clássica run, entramos de TTzinha Eu tô com um capacete que tem uma Uma lanterna em cima, sei lá o que tem em cima O Net Vision, normalmente Ou Scope, aperta N que dá pra você saber o que é Hum, é visão noturna, metade de dia Fica de olho no seu... Fica de olho no seu... É, gostou de jogar mapa noturno porque dá pra pegar muito maluco vacilando sem visão noturno É, fica de olho no seu tempo, Drizzy Dez e sete minutos aí Dez e sete minutos aí, né? Tá tranks demais Saindo fácil aqui Ah, que coisa linda E essa run, hein, clã? Na livezinha show Ao vivaço É, mulher... É, mulher...